Fala dosista, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o professor Magno Solari e no vídeo de hoje nós vamos usar a Pen Brush para ilustração ou como está escrito aqui, Fude Pen on Kaku eu sei que tem muita gente que usa para o lettering, mas para ilustração ela quebra um galho também e dá um efeito bem legal esta eu comprei na Daiso, então preciso testar a qualidade ela vem duas, vem uma cinza e vem uma preta então nós vamos testar, vamos ver a qualidade, vamos ver se ela é maleável vamos ver a qualidade da tinta eu vou explicando para vocês antes de aplicar neste desenho que eu fiz aqui do John Wick então sem demorar, bora para o vídeo bom, aqui vem escrito aqui atrás, que eu fui ver bem depois que eu já tinha comprado que é caneta cor cinza claro e cinza escuro, duas unidades eu comprei achando que era o preto, então meio que já me enganei mas enfim, vamos abrir aqui, parece ser de uma qualidade legal na Daiso é tudo bem baratinho, mas assim, a qualidade não me parece ser ruim não eu tenho uma outra aqui, que eu vou até comparar depois, que é essa da Pigma o que que eu recomendo quando a gente vai fazer, né, compra o material, a gente testar ele loucamente primeiro para ver como que ele vai funcionar, né, você mexendo, porque se você pegar um desenho bonitão já depois você vai ficar com medo ou com dó de estragar o desenho então assim, começa testando sem dó, tá, para você ver como é que funciona a caneta ver se é aquilo que você queria mesmo, né, aqui já estou testando, já consigo ver a cor aqui, né, realmente é um cinza escuro e essa aqui, ó, é um cinza bem clarinho o que é ótimo para fazer desenhos em escalas de cinza, né, por exemplo, provavelmente, ó o cinza geralmente quando você passa ele por cima ele adiciona uma cor então dá para fazer uns efeitos bem legais assim também é, as cerdas dela não é, não me agradou tanto assim, usando bom, tem três fundamentos que eu acho que são essenciais para vocês é, fazerem com essa pen brush aqui, né, ou caneta pincel primeiro é a pressão, tá, para você variar essa pressão, ó, fazer grosso fazer fino e ver como ela vai se comportar, tá fazer médio e também variar, tenta fazer variações começa grosso, depois deixa fininho, depois grosso de novo, fininho e daí você vai testando, fazer essas variações que na hora do desenho vai ser importante você saber variar, tá por isso que é importante treinar uma folha bem de rascunho mesmo depois que você treinar bastante a pressão, treina também a inclinação, tá quanto que você vai inclinar a caneta aqui, ó, se eu fizer ela em pé fica com esse traçado, se eu inclinar ela um pouco, ó, já vai ficar um contorno médio e se eu inclinar ela tudo, vai ficar um contorno grosso então em algumas partes você vai ter que saber, né, quanto que você deve inclinar para conseguir tal efeito e por último tem a velocidade se eu contornar fazer uma linha aqui, ó, muito devagar mesmo que eu já tenha uma habilidade, ó, para tentar deixar a linha reta, ela vai dar uma tremida agora se eu fizer assim, ó, vai ficar uma linha muito melhor, né, muito mais contínua, sem tremer tanto então essa parte da velocidade é importante, ó, você pode inclinar também, ó, fazer os testes de inclinação e velocidade que a velocidade influencia nesse tipo de traço também, ó, vou fazer aqui alguns traços desse tipo terminado de fazer esses três fundamentos, aí eu recomendo você fazer rascunho mesmo pega alguma coisa que vier na cabeça, assim, ó aqui eu vou fazer um teste de olho aqui, por exemplo e começa a desenhar já direto com ela para você ir pegando o jeito porque isso vai deixar você mais confortável com ela e a primeira coisa que a gente tem, né, que fazer é dominar a ferramenta que a gente vai trabalhar e isso a gente só vai conseguir fazendo desenhos bem soltos se eu pegar um desenho bonitão e for querer já fazer o acabamento, eu vou ficar com medo de errar e daí o desenho não vai acontecer naturalmente bom, agora eu vou fazer um teste rápido, tá essa primeira aqui é da Daiso essa é da BRW, que eu tenho aqui também e tenho essa da Pigma MB aqui, vamos ver qual que é melhor das três primeira, vou fazer com o da Daiso fazer o traçado aqui, ó e vou fazer uma linha reta para ver como é que fica agora eu vou usar da Pigma fazer o traçado também, ó percebam como fica muito mais rostico ah, então ela é pior? não, o efeito é diferente, tá vai depender muito do tipo de ilustração que você vai usar por isso que é bom ter mais de uma também, ó e daí conforme o risco, ó ela deixa bem rústico e por último eu tenho da BRW que das três é a que tem a cerda tipo pincel mesmo, ó ela dobra toda coisa que as outras duas não fazem então, ó, eu consigo um efeito bem natural de pincel das três, realmente a que tem mais qualidade é essa daqui da BRW só que tem um probleminha também é que ela demora para carregar a tinta, ó então quando eu vou fazer uma linha reta se eu apertar muito, ela não consegue soltar toda a tinta então isso é para vocês verem como é que as canetas pincéis também tem uma diferente da outra, tá e vale a pena testar para você ir aprendendo a usar conforme for bom, vamos começar então o desenho do John Wick, né vamos ver na prática como que funciona e eu recomendo vocês começarem pela silhueta o desenho né, porque até você esquentar a mão às vezes é importante, né a gente esquentar a mão primeiro do que já começar fazendo os detalhes tipo, eu não começo o desenho pelo olho nem a pau porque até a mão esquentar, né vai que eu erro ali já no começo, aí já perco o desenho e aquilo que eu falei para vocês de pressionar a caneta percebam que tem alguns detalhes que eu pressiono outros praticamente não pressiono, né para ter uma variação aí de traço essa caneta, falar a verdade, gente não tem muito uma variação mas dá para brincar, né se você deixar sempre a caneta quanto mais em pé ela tiver mais fino sai lógico, você tem que ter um manuseio aí na mão, tem que ter uma habilidade na mão para deixar ele fininho algumas canetas é um pouco mais cara que essa da Daiso é baratinha nas duas ficou R$10,00 então não tem muito do que reclamar, né mas assim, em algumas outras dá para você ter um controle extremo assim de traços finos e traços mais grossos, né depois que eu faço ali toda essa parte da Lineart aí eu apago, né, as marcas de lápis depois de seco obviamente, né, não vai estragar esse desenho e eu venho fazendo, pessoal, essa marcaçãozinha aí, ó que é onde eu vou trabalhar essa parte da sombra olha para vocês verem como fica mas tem um detalhe que eu preciso mostrar aqui para vocês ela meio que tira quando eu fiz a sombra, né, com a cinza já pulei para essa parte da sombra ela vai tirando um pouco da linha preta então eu preciso fazer novamente este contorno por cima para que apareça novamente e o traço fique bonitinho assim, ó, bem preto e em algumas partes eu também dei uma passada porque é uma caneta cinza escuro, né então eu passei também uma segunda camada ali nessa parte das sombras e da roupa agora eu vou usar duas canetas aqui da Unipin que é para fazer as rachuras, tá não me senti muito confiante em fazer com a caneta pincel mesmo porque ela não consegue fazer os traços muito finos e essa Unipin eu consigo fazer esses detalhes de rachura que eu acho que dá um charme ali para o desenho, né marca melhor essa parte da sombra e como que eu fiz ela? eu passei aonde eu já tinha feito o efeito da sombra com o cinza depois eu só vim, né fazendo essas rachurinhas aí com a caneta 02 nesses detalhes do rosto e a 05 nos detalhes que eram um pouquinho maiores ali, né nessas partes que... principalmente ali do terninho dele ali mas nessas partes do rosto eu gosto de usar uma caneta bem fina caso vocês tenham aí e queiram fazer um teste também com essas canetas dá para misturar o que acontece é que a Unipin ela é bem preta mesmo e como eu falei para vocês eu peguei a da Daiso, né cinza escuro então percebam que dá uma diferencinha ali no desenho não vai mudar muita coisa mas tem uma diferença do cinza escuro para o preto vamos ver como é que ficou agora dá um close final aqui no nosso desenho percebam como tem uma variação das cores que eu falei para vocês mas no geral eu gostei eu achei que ficou um desenho bonito faz tempo que eu estava para terminar esse desenho e o resultado final achei bem legal bom pessoal, então este foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado ficou com alguma dúvida já deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês e se de repente precisar eu faço um novo vídeo para você que é novo por aqui seja bem vindo se inscreva no nosso canal para não perder os vídeos semanalmente que a gente coloca aqui no canal para você que já é inscrito não esquece de deixar o seu like que ajuda muito o professor e o nosso canal ganhar relevância bom, eu vou continuar fazendo alguns desenhos usando essa caneta pincel espero que vocês façam o mesmo pois afinal tudo começa com um desenho valeu! tchau! 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 tchau!